Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais duas ferramentas IA que tem a mesma função do chat GPT. Além disso, essas plataformas tem a geração de imagens, geração com scripts prontos já validados e diversas outras funções. Então, se este vídeo estiver ajudando você de alguma maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então, chega de enrolação, vamos ao vídeo. A primeira inteligência artificial do vídeo de hoje que eu quero mostrar para vocês pessoal é essa aqui. Ela é mais uma IA que a gente tem a possibilidade de estar utilizando nossos projetos do dia a dia. Então, vale a pena a gente testar o nosso navegador. E ela tem também a opção gratuita para estar utilizando e também tem a opção paga como as outras. A gente vai estar utilizando aqui a versão gratuita e ela roda aqui com o GPT 3.5 e também com o GPT 4. Dependendo do plano que você está utilizando. E ela tem várias funções aqui dentro da plataforma, tá pessoal? Vou mostrar alguma coisa para vocês aqui. Então, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês criarem a conta de vocês. Você pode utilizar a conta do Google para estar criando a conta aqui de maneira gratuita. Assim que vocês criarem a conta de vocês, vocês vão cair nessa página aqui pessoal. E aqui como vocês podem ver, a gente tem várias funções. As quantas funções que a gente pode estar utilizando aqui dentro da plataforma. De maneira gratuita. Lembrando que a ferramenta também tem a versão paga, tá pessoal? Como eu falei para vocês. Aqui ela tem preparado aqui as categorias. Artigos e blogs. Anúncios e ferramentas de marketing. Redação geral. Então aqui é chat sony como chat GPT. Se a gente clicar aqui, vai vir para cá e vai ficar com a função que nem o chat GPT aqui pessoal. Vocês podem estar configurando a ferramenta aqui nesse botão para estar respondendo vocês em português. Aí a ferramenta vai responder em português. E aqui a gente pode estar traduzindo a página com o botão direito do mouse e clicar para traduzir para português. Aí ficou traduzido, né? E aqui para a ferramenta escrever um artigo sobre inteligência artificial para mostrar para vocês aqui. Aqui. Prontinho pessoal. Foi entregue aqui o que eu pedi, né? Aqui. Passou aqui a informação. Deu aqui alguns links de referência. E o interessante dessa inteligência artificial aqui pessoal. É que ela tem informações até a data atual. Diferente do chat GPT que se limita até setembro de 2021. A gente tem aí também a possibilidade aqui, tá pessoal? De estar gerando imagens aqui dentro da plataforma. A gente vem aqui em fotossônica. Aqui a gente tem a opção para estar gerando imagens, tá? A gente também tem a extensão do Chrome aqui, caso a gente queira estar instalando. Aqui a gente tem a biblioteca, né? Onde a gente estava antes. Então galera, fica aí mais essa opção de inteligência artificial para vocês estarem utilizando. Vou passar agora para a próxima inteligência artificial aí que alguns já até utilizam, mas não sabem de repente de alguma função bem interessante que ela tem lá dentro da plataforma. E a segunda plataforma de inteligência artificial que eu quero passar para vocês hoje pessoal é essa aqui, tá? Ela é uma plataforma bem promissora. E essa plataforma aqui, ela tem a função também de ser utilizada como chat EPT, tá? Então assim, ela além de gerar excelentes imagens, né? Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu trouxe ela aqui há algum tempo. E a galera gostou muito da qualidade das imagens. Então quem já está utilizando sabe que é imagens de alta qualidade. E o chatbot dela também não é diferente, tá pessoal? Tem alta qualidade nas respostas. E eu vou estar passando para vocês agora essa possibilidade de vocês estarem utilizando essa ferramenta aqui dentro da plataforma. Então vocês estarem utilizando aqui o chatbot aqui dentro, né? Bem simples. Podem estar vendo aqui em bate-papo e a, ó. E aqui já tem a função para a gente fazer as perguntas para o chatbot aqui da plataforma. Só que aqui pessoal, tem um plus aqui, tá? E é nessa parte aqui de tema. Aqui, já tem vários prompts validados aqui, ó. Podem ver aqui, ó, roteiro de vídeo, resumo de texto, influenciador de Instagram, assistente de escrita, né? Operação de relatório semanal. Tem várias funções aqui que a gente pode estar explorando também, né? Então são muitas funções que a gente pode estar utilizando aqui dentro dessa ferramenta, tá pessoal? De maneira gratuita. Aqui, por exemplo, em roteiro de vídeo, ó. Vou utilizar essa parte aqui para mostrar para vocês. Aqui ele te traz um prompt que já é validado, ó. Por favor, suponha que você é um vlogger e cria um roteiro de narração de 20 minutos. Aqui no caso, vamos colocar aqui para ser um... Mês de vlogger. Criador de conteúdo YouTube. Agora ficou ali, ó. Por favor, suponha que você é um criador de conteúdo YouTube e cria um roteiro de narração de 20 minutos. Isso aqui não precisa ser tudo isso aqui, né pessoal? Pode ser de um minuto. Apenas para um vídeo de exemplo aqui com vocês. Com base num tópico fornecido discutindo o mais detalhadamente possível. Você deve usar uma linguagem coloquial. Não, aqui pode ser uma linguagem simples. Tá, a gente alterou isso aí, né pessoal? Aí vamos dar aqui um OK. Aplicar. Aí ele vai vir para essa página aqui, ó. Ele deu um OK, ó. Por favor, fornece o tópico. Beleza, vamos colocar aqui inteligência artificial. Vamos mandar a ferramenta criar. Vamos ver o que é o roteiro que ele vai trazer para a gente aqui. Ele é bem rapidinho, pessoal. É mais uma possibilidade de inteligência artificial que a gente pode estar usando de maneira gratuita, né? E muitas vezes a gente está precisando de fazer algum trabalho, alguma coisa, né? E o chat GPT está com alto tráfego, né? A gente pode estar utilizando essa ferramenta aqui também. E vai suprir a nossa necessidade bem tranquilamente. Então tá, entregou aqui para nós, pessoal, o que eu pedi, ó. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra em criar máquinas capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Beleza. Era isso aí, né pessoal? Agora aqui, ó, a gente tem a parte das imagens, né? Pintura IA. As imagens foram criadas para a gente aqui, já no caso, né? Essas aqui são algumas imagens que eu havia criado. Aqui para a gente gerar uma imagem é só inserir o prompt aqui, né pessoal? Eu já tinha passado no outro vídeo para vocês. Aqui para gerar as imagens nesse formato, a gente vem aqui nessa caixinha, né? Que marca 16 por 9. Aqui para criar a imagem da melhor maneira possível, é só deixar em alto mesmo aqui. Então, lembrando, isso aqui tudo é uma coisa de... A gente está testando a ferramenta, né pessoal? Para estar gerando os resultados aqui da melhor maneira possível. E o melhor de tudo de maneira gratuita. Então pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo.